E vem comigo assim Você não sabe o que você sente amor por outra pessoa E finge que não deu, que o pensamento comigo voa Fechando os olhos diz que ao meu lado você está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar, a chuva pode me agradar Mas vejo em seu olhar, a pressa de ver tudo acampar Olha, fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando eu não te quero sofrer Estreca os pontos, mas não saio de perder Com tanto amor a gente ganha o fim E do jeito que tiver de ser, será Só tuas mudas coisas nunca Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltarás E o que tiver de fim, virá, virá Com toda força que tem a paixão Que vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Para gostar de mim Olha, mesmo te amando eu não te quero sofrer E quero os pontos, mas não saio de perder Com tanto amor a gente ganha o fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus muda as coisas de mudar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltarás O que tiver de fim, virá, virá Com toda força que tem a paixão Que vai tomar seu coração E o que tiver de ser, será Só Deus muda as coisas de mudar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltarás E o que tiver de fim, virá, virá Com toda força que tem a paixão Que vai tomar seu coração 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 Então, daqui-ao você мясem Logo para todas todas as coincidências E a chance de não voltarás Deixa de ser. what easy é oportuno